Ai, nada melhor que um banhozinho bem quente, num dia que tá meio assim, tem sol, mas sabe aquele dia que tá aqueles ventinhos? Então é mais isso, mas hoje, é... Ai, eu comprei um negócio muito legal que eu quero usar pra mais tarde pra brincar, quer ver? Eu comprei uma poçãozinha pra virar cupida, eu não sei se exatamente funciona, mas... Ai, Mica, eu tô apaixonada por você, sério, eu gosto muito de você! Eu também gosto muito de você! Ah, sério, eu tô super apaixonada, eu tô muito feliz que a gente começou a namorar! Eu também, vai ser tão fofo, Mica! Ah, você que é fofa! Ô, melação! Ah, tô vendo algum passarinho, tá? Ô, melação! Que que foi? Ai, obrigada! Vai lá pra outro lugar, tá meio alto, tá no meu quarto! Ah, não é problema meu! O que é isso, mano? Ai, sério? Eu vou testar pra ver se isso aqui realmente funciona, porque aí vão vir comigo, porque eu vou conseguir controlar o sentimento de todo mundo! Será que isso funciona? Eita, o que é isso? Tá, eu ganhei um arco... Ai, eu fiquei baixinho, o que aconteceu? Que da hora! Eu... Eu virei... O que é isso aqui? Flecha do amor e anti-ídos, entendi, então eu consegui deixar as pessoas... Que da hora, agora eu sou o real cupido! Tá bem que funciona isso aqui, gostei, 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 gostei! Tá, então vamos lá, cadê o namoritão? Ah, sério, não, você que é mais incrível do que eu! Você, você é muito mais incrível, você é perfeita! Você que é perfeita! Pelo amor de Deus! Ah, pode ser, pode ser! Você quer ir no cinema? Ah, quer escrever? Ah, ele tá passando um filme romântico, eu acho que a gente pode aproveitar! Ai, sim, sim! Ai, o que é isso? Tá, deixa eu ver... Empurrou? Não, foi uma ventania, eu acho que está! Vou ser na flecha do amor, na língua... Ai, que estranho! Eita! O que eu vi com você? Agora, aonde tá os meninos? Ah, por que que houve? É verdade, eles iam pra casa do Stan, tá? Eu vou deixar os dois namorando lá, enquanto tá tudo correndo bem, e eu sei que tá o Lhacha e o Coisa... Ah, a Coisa também tá aqui! Tem mais uma pra eu encher o... Ô, gente, vem cá, vamos brincar, vai, passar uma corrida! Ah, sai, sai, sai! Que foi? Vamos passar uma corrida! Ele não cansa de perder, não, né? Meu Deus do céu! Perder! Perder? É, nunca vai de pra mim, gente! Não, cara! Isso é o melhor nisso daqui? Ah, eu vou não ver isso aqui! Três, 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 quatro... Ah, vamo, 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 vamo... Ah! Uh! 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 Gente, venceira! Ai, que caramba! Vamo, sai, vou ver se tem! Ah, sai da pista! Uh! Uh! Não tem como voltar! É, o seu campeão! Acertei a flecha da moça no Lhacha! Uuuh! Uuuuh! Puta essa coisa! Ah! Eita! Que da hora! Que da hora! Funcionou, 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 funcionou! Uuuh! Que é isso? Sei lá! Que estranho! Oi! Cadê, cadê, cadê? 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 Cadê você? Olha, já rola, pera! Eu tenho alguma coisa pra comer! Eu tô ruim de mim! Eita Eu tô acertando Calma Tá Eu preciso que o Estão também vá Ai, que fome Calma Aí, foi Meu Deus, tá Estão, faz alguma coisa pra eu comer Tá Euzinho Vai pra onde, Estãozinho Estãozinho Deixa eu laver enquanto o Leacha tá na frente Então vou lá na pracinha, talvez o Leacha tá chegando lá Cadê ele? Eu não sei Vou lá pra praça Enquanto o Estão tá chegando Por que o Estão tá cara de móvel? Deixa eu ver Cadê o Namburico? Vamos ver Tá meio estranha Por que você tá meio estranha? Hum, não tô estranha Tô normal Tá bom E aí, Alex? Licenciado por aqui Oi, Miki, eu tô mais de uma escolha O que? Licenciado por aí, o que eu faço com vocês não Não, não sei Mas agora, Alex Não vou falar com você não Aqui a planeta A gente vai com você não A gente vai com cinema Sai daqui Será que o cara é cundo? Sai daqui Sai daqui Sai daqui Será que tem um vasquinho Sai daqui Vai, vai comigo Vai, vai Bora aqui, sai do cinema Sai daqui O que é que você quer com ela? Sai daqui e roda. Ah, vamos sair comigo hoje, Mica. Não, não estava no cinema? Deixa o Pedro pra lá, deixa, vamos sair com você. Oxi, o que tá acontecendo? Filho da minha vida. Sai daqui, rapaz. Dá licença, Pedro, eu falo com ela, eu falo com o time. Dá licença, né, mas eu tô falando com você. Mas você nunca falou assim comigo. Vai, Mica, por favor. Te dou tudo o que você quiser. Te dou roupa, não é possível. Sai daqui! Te dou videogame, te dou o jogo. Mas, meu velho, já falei o que eu tô falando com ela? Ah, mas eu tô falando com você, senhorzinho. Me dá roupa não, se for possível. Tá bom. Vamos falar que você tá linda hoje? Obrigada. Eu sei que ela tá linda, eu faço isso pra ela todos os dias. Licencinha. Ah, você falou isso? Ah, tá perfeita, maravilhosa. Já falou isso, já? Sai fora, sai fora. Chegou, chegou. Oi, Mica, como você tá bonita hoje. Você não quer sair comigo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo aqui, rapaz? Uma rosa pra você. Dá licença, sai daqui, eu testo. Aqui é uma rosa pra você. Mica, sua beleza é tão grande, tão grande, que reflete na testa do Alex e volta. Como é que é essa fita? Como é? Sai daqui! O que é que vocês saem correndo, hein? Dá licença, eu tô falando com a Mica. Mica, vamos. Dá licença, dá daqui, Pedro. Você também. Minha princesa, vamos pro cinema. O que tá acontecendo? Tá, eu vou arrumar uma encrenca pro Pedro. O que tá acontecendo aqui? Na coelha, eu vou acessar o Pedro. Só que o Pedro... Pedro? O Pedro não vai ficar apaixonado, porque eu vou jogar um título nele. Pronto. Pedro, você tá tão lindo hoje. Ah, obrigado. Hoje eu comprei coisa pra fazer lanche caseiro. O que você acha? É maneiro, só que eu tenho que resolver um negócio. Ah, vocês dois são você. Vota aqui, Pedro. Vai, Mica, sai comigo hoje. A Mica vai sair comigo hoje. Vai sair comigo. Sai daqui, óbora. Ai, meu Deus! Vou tacar o Antídoto no Stan. O que que tá acontecendo? Ai, meu Deus, o que que eu tô fazendo? Vamos sair comigo, por favor. Vamos sair comigo, por favor. Ô, o que que tá acontecendo? Vamos sair comigo, você tá tão lindo. Eu juro que você não vai se arrepender. Obrigada, você também é bonita, mas é hora que sai de pé dela. Pode dar o nome apelido, Mica, vou chamar assim de rainha. Agora eu vou publicar mais ainda. Stan, do Pia, do Pia, do Pia, contínuo. É não? O que que foi? Tá bonito hoje. Rapaz, tá estrago. Você tá tão lindo. Você tem que sair a metadeira aí, minha bolada. Ai, eu tô tão apaixonada. Olha o que você viu, Mica. Vamos sair hoje pro cinema. Mano, o que tá acontecendo? Mica, não vai sair comigo, Mica. Tá incrível, Mica. Tá me controlando, né? O que que eu vou fazendo? Sei lá, eles estão meio doidos. Medra, me dá um beijo. Como é que você tá tão lindo? Que negócio é esse aqui? Tenha licença. Olha que é meu. Aqui, na guarda, no Pia. Coelha e Pia, pronto. Sai, Alex. Tá estranho? Sai, Alex. Oi, Coelha. Sai, Alex. Me dá um beijo. Ele é meu. Ele é meu. Ele é meu, sai, chute. Gente do céu, tá... Vou tirar no Guitaã e vou tirar no Lhasa. Pronto, só ficou com ele o Pia. Tô apaixonada pela coelha, tá, gente? É lindo. Quê? Você tá um lindo. Ah, você que é linda. Me dá um beijo. Não, não, não. Você pode sair comigo hoje. Não, não. Vamos pro cinema, tem um filme de romance lá. A gente tem um cinema, mas depois... É melhor você sair de perto do meu namorado. Sai de perto do meu namorado. A sertaneja tá pronta. E eu gosto tanto de vermelho, vamos lá pra casa, eu faço um lanche. Bora, que coisa importante. Vou tirar o chute do Pia, pronto. Você tá tão bonito hoje, então. Deixa o meu namorado. Ô, rapaz, tá maluco, rapaz, tá na foda. O que que tá fazendo? A gente podia assistir. Alex, o Pia, o Pia vai ser mau. E aí, Alex? Tô pensando que a vermelha é tão bonita. É isso, pessoal. Vamo jogar um jogo pra você, velho. Alex, amarelo melhor pra você, vamos pra praia. Oi, eu vou deixar todo mundo pra cá, vamo? Eu também quero ir pra praia, me chama. Essa é a coelha de vela, coisa feira. Então acho que a gente devia ser casada. Vamos dar coelha apaixonada pelo lixo. Vamos se casar, sim. Lex, você é tão lindo. Não, mas ele é flamengo. Nossa, que bagunça. Lex, Lex. Ó, lá em casa tem um montão de comida e eu comprei um montão de banana. Ai, o que que tá acontecendo? Lex, vem comigo, por favor. Ai, é que o Alex é muito gente boa. Só sobrou o Pedro com o Alex. Como é que é? Ai, ai, Alex. Justo o Alex? Ó, por favor, tem pouco pra me trair com alguém que traga alguém de dignidade. Vixe Maria, o que causa esse aqui, gente? Não, não, qual é? Não, não, qual é? É o amor. Tá chamando ele. Vixe Maria. Vamos parar, gente, vamos parar? Vamos, Lex, vamos pra praia. Vou dar o tido no P. Já que é assim, eu vou embora então. E agora eu vou ferrar, deixa eu ver quem eu vou ferrar, acho que vou ferrar. Pedro. Eu vou fazer a amiga. Eu tô fazendo tudo. Todo mundo apaixonado na coelha. Peraí, a coelha vai ser apaixonada, a amiga vai ser apaixonada nela, vai ser apaixonada nela, vai ser apaixonada nela, vai ser apaixonada nela, vai ser apaixonada no coelho. Todo mundo vai chutar a coelha. Oi, coelha. Que coisa, gente? Que coisa, gente? Que coisa, gente? Não, eu, é coelha. É isso aí, gente, muita gente. Você é tão linda, eu adoro a moda, essa vida. Vem comigo, vem comigo. Eu não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Você podia casar comigo, a gente podia ficar juntas pra sempre, imagina. Lá na sua da minha. Coelha minha, coelha, vamos coelha. Não, coelha não, não, não. Eu, hein, todo mundo apaixonadinho. Ah, quem tem esse? Vamos lá, cada um pega uma comida pra mim. Ela é esperta. Vou tirar, dou um antídoto no perto. Pronto. E eu tenho que... Ih, cadão foi pulado, ferrou, família, calma aí. Vou dar um antídoto nele. Ai, o que que aconteceu? Coelha, você sabe o que tá acontecendo? Não, isso aí tá meio estranho. O que que eu falei? Tá meio estranho. Gente, você também esquecia pra mim. Obrigada, me dá. Toma. Ai, ai. Ah, cara. Ai, cara. Ah, era pra ela. Ah, hambúrguer. É, era. E agora? O que que eu tô com um de hambúrguer na minha mão? Gente, pera aí. Ninguém pra falar pra pensar. Por que vocês telas portaram aqui pra prazo do nada? Eu não faço ideia, eu tava... Ah, não vai pra gente tomar comida. É, com essa caia sua aí, ó. Não tem ninguém, tá? Ah, é, é. Gente, se eu usar o antídoto de novo, tá... Aproveitar. Que barbaria, isso tá bem estranho. Tá, eu vou deixar o Pedro bravo com a coelha. Vamos ver se funciona. Ah, não, coelha, sai daqui. O que foi? Ah, é? Deixa a coelha, não vi nada. Deixa a coelha, tadinha. Não, Mico, o problema não é com você, é com ela, então... Não, mas... Não, mas... Quem usa touca no calor? Amiga! Ai, sim! O que que é isso? Alex já abandonou, estão usando óculos e nunca usa. Pra usar pantufa na praça, tem que ser bem doido. Ah, eu vou te dar de calça. Com a uliacha, né? Pra variar. Ah, não. Ah, não. Eu não entendi, tá acontecendo o mesmo que eu sempre. Ah, mas eu não sei nada, pare com isso, Pedro. Eu não entendi. Licença, Alex, você tá me atrapalhando no meu caminho, pelo amor de Deus. Ai, eu não sou quem? Tira essa pessoa na minha frente! É, não. É isso coisa, né? Eu não sabia que a existência dele já é um ultrarde. Mas eu não sou nada. Você não sou brava com o Pedro. Então por isso mesmo, vocês vão saber nada. Pedro, por favor, para de falar assim com a coelha. Pelo amor de Deus. Olha, não deixa ele falar assim contigo, ele tá irritante. Uera, vai embora logo. Sai daqui, Pedro. Não vou fazer nada. Ele tá na briga também. Sai, sai. E o Alias vai brigar, cadê? Ai, doido. Eu acho que eu vou embora. Sai daqui, ô manteiga. Acho que você não sai daqui, ô gigante. Ah, olha aqui. Você vai botar pro seu planete, menina. Brigante, menina. Vai ser legal. Eu não falo com o espério aqui, não. Pensa aqui, pai. Eu não gosto de você. Sai daqui, pai. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Ai, pelo amor de Deus. Ai, pelo amor de Deus. Ai, que cheiro podre. Deve ser da mica. Se ama. Deve ser seu. Nunca tomar banha. Se ama. E se ama. E se ama. Ah, e aí, Leste? Vamos morar na praia? Ai, vamos morar na praia. Ai, vamos morar na praia. O Lhacha ama o Pedro, mas ama a coelha. O Pedro ama o Lhacha, mas ama a mica. A mica ama o Lhacha, mas ama a coelha também. Todo mundo se ama. Gente, eu amo todo mundo! Amo todo mundo pra praia! Gente, gente, gente. Gente, gente. Por que a gente não faz um casamento, todo mundo junto? Do qual? Essa é uma última. Olha, aí ficam mais três de vestido e o Pedro com roupa social. Porque a gente vai vestido também, né? Aum, 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 aum. Oi, Maguinho! Maguinho, fica seu padre. Oi, Maguinho! Oi, Maguinho! Oi, Maguinho! Vem, essa é só seu padre, né, Maguinho? O quê? A gente quer casar! Que que é? E você? O que foi? O que foi? Os poderes. Aí! Eu comprei a internet. Não vai ser eu, não. Peraí, eu comprei com você? Você está mexendo com coisa que não deve. Mas eu comprei a internet. Agora não tem Maguinho. Não, não. Não, não. Não, não. Maguinho? Que é? O que é? O que é? O que é? Tudo mata. Tu teleportou ele pra cá? Agora tudo faz sentido. O que é? 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 O que é que ele tá falando? Eu não entendi. Calma aí. Peraí, acho que eu entendi tudo. Tá, a gente tem que falar uma coisa. Eu tive um sonho muito estranho. Eu quase beijei com ele. Eu não acredito que é socorro por causa... Eu não quero mais isso. Eu não quero mais isso. Eu não quero mais isso. Eu desisto. Eu vou embora. Eu tenho que fugir aí, ó, com o pé dele mesmo. Manda aqui. Ai, meu Deus. Gente, vamos? Vamos no cinema? É. Você. A gente vai ter uma conversa. Eu começo segundo o que, amigo. Uma conversa. Eu tava pensando em comprar um avião pra você que fez. O que eu me lembro... Você me fez... Eu chamar a mica de raininha. Que você chamar a mica de raininha? Que isso, Leandro? Você fez eu gostar da mica. Que mundo é multiverso que nem isso não existe. O que é isso? Eu tô lascado. Eu vi o peixe hoje na mão de comer. Vamos aprender o quê? O que aprender o Gui? Por quê? Vamos aprender o Gui? Vamos aprender o Gui? Lembrei agora. Cara! É lembra o Gui? Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Eu espero que você goste muito de ter uma casa, tá? Porque você vai morar na rua. Que isso, gente? Você vai morar na rua? O Maguinho deixa. Todo mundo fica bravo comigo que eu não fiz nada. É tudo mal. Não fez nada? Eu elogiei o Alex pela primeira vez da minha vida. Gente, vamos ver o seguinte. Que eu trajei. Eu vou conversar com vocês depois que eu esqueci uma panela no fogo, tá? Eu vou lá desligar. Ah, panela no fogo. Você não vai ter casa pra ter panela no fogo. Foi mal, foi mal, foi mal. E aí Vem. E aí E aí Tchau, tchau